E o Bob, ele teve síndrome do pânico numa época que pouquíssimas pessoas falavam que era síndrome do pânico e o que era depressão e eu posso dizer que ele venceu isso aí. É uma outra pessoa que simplesmente venceu a síndrome do pânico, venceu a depressão. Fala um pouquinho pra gente, até pra dar um incentivo pras pessoas que eventualmente estão escutando isso agora e tirar força pra conseguir recuperar isso aí. É, eu acho que hoje em dia a gente tá vivendo um mundo muito perturbado, né? Você vê a crise mental, a gente tem a crise política, a crise financeira e até a crise mental, né? As pessoas estão passando por muitas dificuldades psicológicas, gente que a gente nem imaginava e existe um preconceito muito grande em relação a tudo isso. Hoje em dia, já se desmistifica um pouco essa questão, né? Eu posso dizer que eu tive síndrome do pânico em 97, 98, 1997, 1998, bem no início da faculdade, sabe? E naquela época não se falava tanto disso. Talvez nem o termo ainda estava... Não, 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 não se falava, era estresse, né? Era fraqueza, ah, você tá sendo fraco, você tem que lutar, você tem que isso, então era um período onde a medicina não tava talvez, tava buscando se preparar pra essa situação, né? Eu falo porque você ia num médico, você ia num médico, dava vitaminas, né? Dava um remédio talvez que não fosse apropriado pra aquela situação, eu não cheguei a tomar naquela época, mas era comum, faixa preta, esses remédios pra acalmar, alguma coisa, né? E eu tive no começo da faculdade, no primeiro ano de faculdade meu foi um dos anos mais difíceis. A primeira crise eu tive na faculdade, eu tava assistindo, eu tava... foi no intervalo, eu comecei a sentir alguma coisa, já vinha sentindo estresse, né? Já tinha o estresse, já começou, porque chegar nesse nível, você já... Já passou por uma fase longa... É, de estresse, de a mente agitada, né? Aquela preocupação demais, né? E uma pessoa nova, sem muita estrutura pra esses assuntos, você fica meio que sozinho, né? Você fica meio que sozinho, né? Minha mãe, meu pai sempre me apoiaram, mas nunca foram assim participativos nesse ponto, pela cultura, pelo jeito... Porque não sabia o que fazer também. Não sabia o que fazer também, embora, né? Sempre estando junto ali, estendendo a mão, mas não sabia tratar disso tudo. E às vezes a pessoa, pra ajudar, fala assim, não, você precisa ser forte, não, você não sei o quê, mas a pessoa faz porque é o que ela tem pra oferecer naquele momento, né? E naquele tempo, eu fui em psicólogo, né? Tratei na época com a Sandra, ela me assustou, me mandou pra Itajubá, num médico que tinha lá, né? E eu fui parar lá. Eu lembro que era um médico, acho que era endocrinologista, era um endocrinologista e um nutricionista. Só um parêntese, a Emiliane, que teve aqui no último programa, falou que é uma das piores patologias psíquicas consideradas hoje. É, e lá eu assustei até o nutricionista, porque eu tava com medo de muita coisa, sabe? Com medo de tomar remédio, com medo disso, com medo daquilo, eram uns medos que batiam, não sei, você desesperava, assustava. Explica pra gente o que que é isso aí, Bob. O que que seria esse medo? Porque às vezes tem gente que tá escutando que tem a síndrome e nem sabe o que... Eu vou chegar. Aí, receitaram, isso já depois de um mês sem ir na faculdade, né? Porque eu tive a crise na faculdade. O que que foi essa crise na faculdade? É algo que hoje, talvez eu não lembre a sensação, porque, né? Graças a Deus, né? Mas eu posso te dizer que é desespero. É algo de desespero que você tá, que você não quer estar naquele lugar. É como se eu estivesse aqui e quisesse ir embora, né? Com medo de passar mal, medo de morrer, né? A característica da síndrome do pânico, medo de passar mal, medo de morrer, isso é que é sair daquela situação, né? Então, no entanto, que eu saí daquela situação, vim embora da faculdade, tinha que esperar o ônibus, tinha que esperar tudo. Eu lembro que eu vim disfarçando na aula, eu fiquei lá desenhando, tentando mudar a cabeça, nem sei de aula, fiquei um mês sem ir na faculdade, o pessoal achou que eu tinha desistido, né? E aí depois, voltando lá pro médico de Itajubá, me medicou, né? Na época não foi nenhum remédio, assim, que você compra na farmácia, foi um remédio que ele mandou manipular, né? Colocou vitaminas, nutricionista e tal, deu uma segurada. Eu consegui, na época, ir fazer as provas finais, ficamos de recuperação, segunda época, mas passou, né? Consegui terminar o ano. Mas o interessante dessa síndrome é que ela não é algo que acontece e acaba, ela gera traumas, né? Ela gera traumas. E o que vem à luta sua depois, embora medicado, são contra os traumas. E esses traumas que eu tive foi não conseguir sair, a única coisa que eu fazia era ir pra faculdade e voltar pra casa. Saia aqui, na Cambuí, ia num lugar ou outro, mas é tipo assim... Lugares que você se sentia seguro? Seguro, seguro. Perto de pessoas que, embora não soubesse da situação, porque querendo ou não, eu não me expunho. Quem olhava pra mim achava que tava tudo normal, né? Porque eu não me expunho, que eu acho que é errado, né? Embora tivesse muitos amigos, a qual gosto muito e vivemos parte da vida junto, não sei se um ou outro percebia na época, e de fato percebia que alguma coisa não tava... Porque eles estavam indo pra praia e eu não, né? Eu lembro que você levava a comida embora, né? É, então, isso vem os traumas. Os traumas que geraram na época, justamente foi, depois eu descobri que várias outras pessoas, amigos, tiveram a mesma coisa, talvez com tanta intensidade, que é a questão de alimentar. Eu não conseguia alimentar fora. Você tinha medo da comida? Não, não é medo da comida, eu não conseguia. Era uma coisa que bloqueava, sabe? Você não conseguia alimentar fora. Por exemplo, ah, vamos comer uma pizza numa pizzaria. Você não conseguia, você não conseguia. Eu não ia. Ah, mas por quê? Era algo que bloqueava. E essa foi uma luta, né? Quando houve a síndrome do pânico, gerou todo esse trauma, a minha luta foi contra isso depois. Contra a questão de comer, a questão de ter segurança pra sair. Eu falo que de 97 eu fui conseguir fazer uma viagem com os amigos em 2003. Eu lembro... Eu fui pra praia com os amigos e eu ainda falei pra alguns dos meus amigos. Falei, olha, faz muito tempo que eu não saio. Se eu sentir alguma coisa, você tá comigo? Falei, não, vamos, você vai tá comigo. Então eu acho que é importante... Eu lembro, só parênteses, quando você voltou. Porque quando a gente formou, eu e o Bob trabalhamos junto no tempo. Assim que o Bob voltou, ele contou como se tivesse... Com a liberdade, não. Como se tivesse ganhado um prêmio. Ele falou, cara, consegui ir pra praia. E eu lembro que, pra mim, até que eu olhei o Bob, eu falei, o Bob é louco, cara. Tipo, e aí, mano? Você foi pra praia? Então, a luta, nesses anos da minha vida, isso namorando, isso saindo com os amigos, fazendo frangadas, indo pros shows, pros bailes do clube. E tudo normal, dentro de um limite, né? Chegava a hora de ir embora, pegava meu lanchinho e ir embora pra casa. E tudo meio que tentando lutar, viver uma vida normal. Sempre sabendo que eu tinha que lutar contra aquilo. No entanto, que é a primeira vez que eu consegui comer uma pizza junto com os amigos, na cena legal. Você festejou. Foi um sentimento de liberdade, Marcia. Que foi a coisa... Olha, esse sentimento de liberdade eu sinto até hoje. E aí, você vai ganhando forças, né? Confiando. Confiança. Você tem que buscar essa confiança. Então, muita gente que, às vezes, tá passando por esse processo hoje, eu acho que hoje, o que é muito importante é o apoio das pessoas. É não esconder, né? Infelizmente, tem muita gente que tem preconceito. Mas dentro do seu grupo de amigos, dentro da sua família, você não esconder. Falar, olha, gente, tá acontecendo isso comigo. Se você tiver alguma dificuldade, talvez, de sair, de alimentar, seja lá o que for, é expor e participar, e, sabe? E enfrentar aquele medo, junto com a pessoa que você tem confiança, né? Porque só assim, você se colocando diante daquela situação e você ganhando aquela força, né? Ganhando aquela confiança, você consegue superar. No entanto, que na época, às vezes, eu ia pro clube, um showzinho que tava tendo alguma coisa, eu tava lá de boa, de repente, dava aquele desespero em mim, né? E eu falei, nossa, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Eu ia embora. Eu ia pra casa. Largava todo mundo lá, às vezes, à noite, eu ia embora. Aí, chegou um dia, eu falei, mas não tá certo. Eu tenho que enfrentar. Aí, o que que acontece? Muitas vezes, eu ia, acontecia alguma coisa, eu ia pra casa, dava uma acalmada, eu voltava. Voltava, eu falei, não vou ficar. Voltava, acalmava, voltava. Aí, o que que aconteceu? Eu comecei a ganhar confiança. Aí, acontecia que eu ficava lá. Eu ficava, não, agora eu vou ficar, agora eu vou aguentar. Agora eu vou aguentar. Ah, vou passar. Daí, vem aquela coisa, ah, eu tô passando mal. Ah, eu tô passando mal. Eu falei, eu posso morrer aqui, mas eu não vou embora. Que bacana. Então, foi uma luta, sabe? Foi essa luta contra esses traumas que foram gerados por uma coisa que aconteceu lá atrás, né? E sempre tá vigilante, né? Você tem que tá sempre vigilante. Pessoas que já teve uma síndrome do pânico, sabe como lidar. Se tem um momento de estresse, ela começa a perceber, opa, eu preciso acalmar isso, eu preciso melhorar isso pra não gerar tal coisa, né? Foi um aprendizado. Eu acho que isso, um aprendizado que eu tirei de tudo isso é compreender que nós somos frágeis, que todos estão sujeitos a um problema, né? E a gente não deve tratar com preconceito. Com certeza. Mas com acolhimento e com respeito. Mas graças a Deus que todos esses... E é mais ou menos o que a Milene falou, né? É. A Milene, ela deu exatamente esse conselho. Em determinado momento do último podcast, o pessoal escuta o podcast da Milene, aproveitando o gancho, eu perguntei pra ela como lidar com a pessoa que tá passando por esse momento, ela falou exatamente isso. Com amor. Com amor. Olha no olho e agulha. Passe confiança, né? Passe confiança. Se é seu amigo, opa, vamos junto, eu tô com o C. Ah, eu não quero ir. Beleza, vamos ficar aqui. É, exatamente. Sabe? Dê a mão. Não, não queira jogar numa situação que ele tá com problema, mas ganha confiança. Vamos, vamos, até, até...